É minha data machine, né amor? É a data machine, é uma machine machine? Machine machine Fala, fala, fala... Machine 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 Eu vou fazer uma almofada, eu vou fazer... Luvas Luvas, agora eu vou fazer um corte para fazer isso Ok É Aqui, amor É? Fala, não é? É a data machine, não é? É a data machine Sim machine Sim machine Sim machine, é Eu gosto de se machine, porque se machine eu posso criar um monte de coisas Ah, que coisas? Ah, eu gosto de costurar, inventar coisas, mostra aqui, mostra aqui, vem cá Aham Olha aqui, acabei de fazer minha luvinha de terra de cá Aham Perfeito amor Aham Aham Bebeguinho Ok As mil almofadinhas aqui, olha Ok Todas feitas com a comemáquina nova Aham Tem muita coisa para fazer? 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 E essa é outra coisa para fazer? Ah, esse é o dia de hoje, amor Esse é um novo quadro, é Mulheres no Paraíso Amigas no Paraíso Amigas no Paraíso Amigas no Paraíso Esse que elas gostam muito Elas morreram e depois elas voltaram para ver o Obelisk, né? E antes, quando eu via, eu gostava muito Então é... Begindo no Paraíso Não mais Beijo no Beio Beijo no Beio Beijo no Beio